E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Games! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está liberado o loot de Destiny para resgatar na Prime Game. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Prime Game, vamos clicar em Destiny. Se não estiver aparecendo aqui, você clica em Conteúdo no jogo. Ele aparece. Vamos clicar. Drop de equipamento no jogo. Drop de conjunto de exótico Vitória Pirrônica. Vamos resgatar. Gesto exótico Vitória Pirrônica. Porta-fantasma exótico Silêncio Chiante. Veículo exótico Outra ideia inspirada. Nave lendária Lâmina de Asteria. Bora lá em Destiny para ver o nosso loot. Então pessoal, já aqui na torre, vamos nos deslocar até o hangar para falar com a Amanda Holiday. Eu pego. Asas novas, sem demora. Opa! Vitória Pirrônica. Acabei de trabalhar. Porta-fantasma Silêncio Chiante. Acabei de botar essa aí para funcionar. Outra ideia inspirada. E lâmina de Asteria. Espero que goste. Bora conferir. Esse é o fantasma Silêncio Chiante. Silêncio Chiante. Que nome ruim de se falar. Não acho. Vamos ver o nosso guardal. Outra ideia inspirada. Vamos ver o nosso guardal. Vamos ver o nosso guardal. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Lâmina de Asteria. Dá uma coitinha para ela. Porcaria. E vamos ver o nosso gesto. Vitória Pirrônica. Vamos ver. Então, pessoal. Esse é o benefício de ser assinante da Amazon Prime. Por apenas R$ 9,90 por mês. Você tem acesso a filmes, vídeos e músicas. E também acesso a Prime Game. Muitos jogos disponíveis todos os meses. Então, se você ainda não é assinante, corre para assinar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Games. De todo o povo brasileiro.